Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Revolução Francesa. Vamos lá? Observe aí na imagem a configuração social do século XVIII na França. A gente tem aí os privilegiados, dentre eles o clero, quando a gente fala do clero, a gente fala do alto clero, bispos, abades e a nobreza, a pequena nobreza constituída principalmente pela corte do rei. E os não privilegiados, que são o terceiro estado, a burguesia e o povo. Falando especificamente da França, a gente tem ali os sansculottes também. O primeiro estado, que seria aí a faixinha vermelha, vocês observam aí que é uma parte praticamente ínfima na nossa tabela. O segundo estado também, constituído por uma parcela bem pequena, e o terceiro estado, que constituía a maioria esmagadora da população francesa no século XVIII. Vamos entender um pouco dessa configuração do antigo regime. Às vésperas da Revolução, a sociedade estava dividida em estados. O primeiro estado, que era composto pelo clero, o segundo pela nobreza e o terceiro estado pelo povo. Os trabalhadores sofriam com a desigualdade social. A maioria das pessoas no primeiro e segundo estado acumulavam riquezas. A crise econômica no fim do século XVIII, safras agrícolas ruins, o aumento no preço dos alimentos, a população mais pobre passa fome, os prejuízos de uma guerra entre a França e a Inglaterra, tudo isso aumentava ainda mais a situação de pobreza do povo. A Revolução Francesa, em 1789. A gente tem aí, iniciada no dia 17 de junho de 1789, e foi um movimento impulsionado pela burguesia. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa, vamos ter isso em mente. E contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam ali na miséria. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Então a gente tem aí um marco, a queda da Bastilha, um acontecimento tão importante que marca inclusive a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Vamos entender um pouco das causas da Revolução Francesa. A burguesia francesa, preocupada em desenvolver a indústria no país, queria acabar com as barreiras que restringiam a liberdade de comércio internacional, desejando assim adotar um liberalismo econômico, aquela não intervenção do Estado na economia. Não vamos esquecer que a França no século XVIII vivia ali o auge do antigo regime, o absolutismo, o Estado com todos os seus poderes concentrados na mão de uma figura que seria o rei. A burguesia exigia também a garantia dos seus direitos políticos, pois era ela que sustentava o Estado, posto que o clero e a nobreza estavam livres de pagar impostos. Apesar de ser uma classe social economicamente dominante, rica, que detinha riquezas, a sua posição política e jurídica era limitada. A burguesia não tinha liberdade de decisão, não tinha participação nas decisões políticas na sociedade francesa do século XVIII. A crítica à situação econômica, às vésperas da Revolução de 1789, exigia reformas, mas acabava gerando uma crise política. Os Estados Gerais. Pressionado por essa situação, o Ruei Luiz XVI convoca os Estados Gerais, que é uma assembleia formada pelos três estamentos da sociedade francesa, ou seja, o primeiro Estado, o segundo Estado e o terceiro Estado. O terceiro Estado, mais numeroso, pressionava para que todas as votações, as votações das leis fossem individuais e não por Estado. Somente assim, o terceiro Estado poderia passar normas que o favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo Estado recusaram essa proposta e as votações continuaram a ser realizadas por Estado. Então, dessa forma, o terceiro Estado sempre ficava prejudicado, né? Já que o primeiro e o segundo Estado acabavam votando juntos e o terceiro Estado, que era a maioria esmagadora da população, acabava sempre sendo voto vencido. Dessa forma, né? Reunidos ali no Palácio de Versalhes, o terceiro Estado e parte do primeiro Estado, composto ali pelo baixo clero, aí a gente fala dos padres, né? Dos frades, se separam da Assembleia. Em seguida, eles declaram-se os legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição do Estado francês. Nessa Assembleia Nacional Constituinte, né? A gente tem aí algumas fases, né? A fase do grande medo, né? A abolição da servidão, dízimos e privilégios do clero e da nobreza, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, né? Também de 1789, que reconhece o direito à liberdade, à igualdade perante a lei, segurança, propriedade e resistência à opressão. Os pontos mais importantes. Uma monarquia constitucional é formada, né? Então, no dia 28 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a declaração dos direitos do homem e do cidadão. E essa declaração assegurava os princípios, né? Que são uma base aí da Revolução Francesa. De liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que é o lema da Revolução. A lei do direito à propriedade privada. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provoca novas manifestações populares, né? E os bens do clero foram confiscados. E muitos dos poderes dos nobres fugiram, né? Muitos dos nobres acabaram fugindo para outro país, né? Temendo a estabilidade política da França, né? Alguma represália aí sofrida pelo terceiro estado. A Constituição fica pronta em setembro de 1791. E dentro dos artigos, né? A gente pode destacar como os mais importantes. O governo foi transformado em uma monarquia constitucional. O poder executivo, né? Caberia ao rei, mas ele seria limitado pelo legislativo que era constituído pela Assembleia. Os deputados teriam mandato de dois anos. Instituito o voto censitário, né? Só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Então a gente vê aí uma característica burguesa, né? O povo, a camada mais baixa, acaba ficando fora desse processo. Suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais, ou seja, ali o primeiro estado e o segundo estado acabam tendo seus privilégios extinguídos. Confirmaram-se, né? A abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos, ou seja, a nacionalização dos bens da igreja, né? Passaria a ser do estado. Mas, né, manteve-se a escravidão nas colônias. Então, como a gente pode ver, a primeira fase da Revolução Francesa, ela se dá, né, através da revolta do povo, a tomada da Bastilha, né? A imposição de uma Constituição, que uma Constituição francesa fosse feita, e a gente observa que essa Constituição, ela favorece uma classe específica. E essa classe é a burguesia. Não que, né, a camada mais baixa não tenha sido minimamente favorecida, mas a gente observa, né, que predominantemente, os ideais burgueses é que são, ali, considerados. Quando a gente pensa, ali, por exemplo, na questão dos privilégios, veja bem, a gente tem aí, né, a nacionalização dos bens da igreja e a questão da escravidão, né? Você mantém a escravidão nas colônias, porque não era interessante na Constituição desse mundo, né, nessa configuração que estava dada, a abolição da escravidão, né? O trabalho assalariado nas colônias, quando a gente fala, principalmente, não era um trabalho que fosse interessante, que gerasse lucro, já que o escravo, né, era uma propriedade, ele trabalhava de graça, né? Isso é que rendia rios de dinheiro para as metrópoles, né, para os grandes comerciantes. E essa característica, que era uma característica lá, né, mercantil, absolutista, acaba sendo mantida nessa primeira fase aí da Revolução. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos até agora. Às vésperas da Revolução, a França estava dividida socialmente em três grupos distintos. Clero e nobreza ocupavam, respectivamente, o primeiro e o segundo estado. E já o terceiro estado era formado por... Letra A, burgueses, senhores e patrícios. Letra B, senhores camponeses e senhores de terra. Letra C, burgueses, trabalhadores rurais e urbanos. Ou letra D, plebeus, escravos e pobres. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta, botando a cabecinha para funcionar. A resposta correta para essa questão é a letra C, né, burgueses, trabalhadores rurais e urbanos. A gente ouve também a nomenclatura aí chamada de sansculottes, né, que são esses trabalhadores rurais, né, essa classe trabalhadora aí que compunha o terceiro estado da sociedade francesa. Vamos lá para mais uma questão. Aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte, representa o fim dos privilégios feudais do clero e da nobreza e o reconhecimento de direito aos franceses. Letra A, declaração de direitos. Letra B, declaração dos direitos humanos. Letra C, Assembleia dos Estados Gerais. Ou letra D, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Vamos lá, dando um tempinho para vocês pensando na resposta, puxando aí pela memória. A resposta correta é a letra D, né, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Quando a gente fala da primeira fase da Revolução Francesa, a gente fala dessa tomada de poder pelo povo, né, havia uma insatisfação muito grande, não era mais tolerado os privilégios contidos ali no antigo regime. O Estado absolutista já não dava mais conta das demandas, né, e a sua falta de preocupação com o bem-estar social acabou se tornando insustentável. Então, lá, né, nessa primeira fase da Revolução Francesa, onde a gente tem lá em 1789, a gente acaba vendo o povo tomando as redes da situação, né, não aceitando, né, aquela votação ali pelo Estado, né, onde o terceiro Estado era sempre privilegiado, e principalmente a gente consegue perceber os interesses da burguesia, que estava demasiadamente cansada, né, de ser uma classe relativamente rica, né, que detinha ali um poder econômico, mas que não tinha prestígio social, que não tinha decisão política, que não tinha os seus interesses contemplados por essa sociedade absolutista. Então, quando a gente fala desse início, né, dessa virada de jogo aí na Revolução Francesa, a gente começa a entender, né, essa revolta do povo criada pela injustiça social. Nesse primeiro momento, a gente tem a burguesia, né, que acaba controlando a situação. Depois a gente tem umas outras fases, né, a fase do terror, a fase do diretório, mas isso são assuntos para próximas aulas, ok? Então, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!